Música Oi, sou o Pastor Zaqueu Medeiros Olá, sou a Marlene Medeiros Tudo bem? Tudo bem, beijinho Oi, querido, como vai? Você que está assistindo esse vídeo Hoje, o nosso assunto é Encontro de... Casais Segura um pouquinho, esposa A maioria das pessoas que nos convida Ou é para fazer Jantar de casais com palestra Encontro de casais Acampamentos Seminários e cursos Esse vídeo que nós estamos produzindo para você Nós vamos falar sobre Encontro de casais Como é que você consegue Montar uma equipe Para trabalhar com família Então, querido, é muito simples Esse vídeo vai te ajudar muito A você montar uma equipe Para trabalhar com família Nos encontros... De casais É, meu querido É muito simples Olha, todo encontro nosso Nós ganhamos uma lembrança Olha que bonito ficou Nos presentearam com Esse pequeno travesseirinho Com a minha foto E da Marlene Outro, minha esposa Esse também Foi um outro encontro que nós fizemos E ganhamos essa lembrança também Pequenos detalhes Obrigado, minha esposa Pequenos detalhes Que vai melhorar o seu encontro de casais Lembranças, não é minha querida? Lembrança pode ser De dois dias Ou de um dia inteiro Começando às oito horas Um belo café E as palestras dinâmicas E para o moço Aí volta às quatorze horas E aí tem mais palestra Mais dinâmica Não é, minha esposa? E às dezoito horas A última palestra nossa é Renovação de votos matrimoniais Nós temos O Ministério Amo Você Tem várias roupagens Para deixar o seu encontro mais bonito Temos O jantar japonês Que é lindo Lindo Temos O jantar de gala Que é maravilhoso Eu acho que é melhor Você acha que é melhor? Não Nós temos O marinheiro Que é surpreendente O havaiano É o havaiano E temos também Time de futebol É o brasileiro Pirei que eu não estou com a camisa do Botafogo aqui Que é a camisa mais linda E temos também Olha O café da manhã A caipira Pastor Quando é que o senhor consegue fazer isso e tudo? Nós temos uma equipe, né? Temos uma equipe Que nos ajuda A realizar esses encontros De casais Hoje O nosso programa é Encontro de casais Encontro de casais Eu sou o pastor Zaqueu Medeiros Eu sou a pastora Marlene Medeiros Que Deus te abençoe, querido Salve Luceno Ah, depois eu continuo Eu sou a Unidos Declado de casais Como eu vamos fazer aquilo Obrigado.